E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui na loja Capitão Onigiri com as novidades da semana, vamos começar com este pacote bonitão aqui ó, de Air Gear do 1 ao 5, muito bem conservado, nada nas extremidades, vocês podem ver como as pontas estão aí, bem bonitinhas, capas intactas, páginas também muito bem conservadas, Cavaleiros do Zodíaco, edição da JBC do 1 ao 7, capa também bem perfeita, volume 1 tem uma leve marca aqui na ponta, mas tá tudo bem conservado, os outros volumes estão ok, mais um pacote dessa vez, Gurren Lagann 2 ao 7, todas as capas estão bem bonitas também. Mag, volume 9 e 11, 20th Century Boys, volume 16, Air Gear, volume 25, dois exemplares de Claymore, volume 27, novinhos em folha, Drutor Hitman Reborn, volume 20, também os volumes 21, dois exemplares no caso. Lucifer e o Martelo, volume 5 e 6, lembrando que eles têm algumas sujeirinhas na capa, eles estão um pouquinho mais usados, as páginas estão ok. Bitune, volume 7 e 10, sendo que o volume 7 está lacrado, vocês podem ver aí o plástico, e o volume 10, muito bem conservado. O ZBood, volume 13, volume 15, Curocô, volume 11, Farytale, volume 47. Bloodlaid volume 12 Bastante coisa avulsa no vídeo dessa semana Bakuman volumes 1 e 3 O volume 3 tem esses desgastes aqui na capa Aquela película E o volume 1 tem uma marquinha aqui na ponta Vinland Saga, volume 6, 7 e 8 Sailor Moon, volume 7 Sancarea volume 8 Kimi ni todo que, volume 23 Uma sujeirinha aqui na ponta Psychic Detective Yakumo volume 4 Full Metal Alchemist volumes 1 e 2 Também pra vender avulso Volume 1 tem marca de orelha aqui na ponta Não sei se vocês conseguem ver Estão um pouquinho amarelados por fora Gin Saga, volume 1 Red Garden, temos um pacote aqui do 1 ao 4 Coleção completa Intacta E depois o volume 4 lacrado Gate 7 Gate 7 volumes 1, 2 e 3 Angel Sanctuary volume 1 Levemente amarelado Levemente amarelado, afinal é um mangá já antiguinho Blue Exorcist volumes 9 e 10 No volume 9 tem algumas marcas aqui na capa Ele já tá um pouquinho mais usado Precinho justo por isso No Game No Life Mangá Não é a novel, tá? Novinho em folha Old Boy Volume 8 Tem uma marca aqui na capa Vocês conseguem ver Achei mais um volume de Blue Exorcist Dessa vez é o volume 8 Trigun volumes 1 e 2 Esses aqui vão direto pra liquidação, tá? Na caixa do Neko Um pouquinho amarelados Zetsuen no Tempest, volume 4 WISH Volume 1 Título recente da JBC Novinho em folha Esse aqui foi o exemplar que eu usei no vídeo do Nigiri, tá? Depois que eu gravei, resolvi colocar a venda Alharaido Volumes 1 e 2 No caso eu tenho 4 exemplares do volume 1 Esses dois últimos aqui foram usados no vídeo do Nigiri Também tô colocando a venda Lembrando que nenhum dos Alharaidos tem marca página, tá ok? Todos eles estão muito bem conservados Yuyu Hakusho Volumes 1 e 2 Também são mangás do vídeo do Nigiri Eu tô colocando a venda Então eles estão novinhos em folha Foram lidos apenas uma vez Pacotinho de Full Metal Panic Do 1 ao 9, coleção completa Lembrando que essa saga tá completa Lembrando que essa saga tá completa A coleção que foi cancelada é o Full Metal Panic Sigma Nada de grave na coleção Zero Eterno, volume 1 Foi o exemplar usado no vídeo de análise do Nigiri Foi lido apenas uma vez É, eu entro até com o meu marca página aqui no meio Muito bem conservadinho e limpinho E volumes 1 e 2 de Chobits Do relançamento Também foram os exemplares que eu usei nos vídeos de análise do Capitão Nigiri E é isso pessoal Esses foram os mangás da loja Capitão Nigiri Espero que vocês tenham curtido Lembrando que nós aceitamos pagamentos por depósito em conta Caixa Bradesco ou Santander Ou então no cartão de crédito ou débito pelo PagSegura É só você enviar o seu nome e e-mail completo E a gente envia a solicitação Tá ok? Galera, peço novamente pra que vocês não façam perguntas na postagem do vídeo Qualquer dúvida ou interesse é só mandar inbox pra loja Capitão Nigiri agradece a atenção de todo mundo Câmbio e desligo